Olá pessoal, bem-vindos ao canal Parfummade. Hoje eu quero trazer uma resenha para vocês de um perfume de uma casa que é de um país vizinho nosso, que é a Argentina. E esse perfume é o Kevin Spirit, então assim, é um perfume argentino, essa casa é uma casa argentina. Esse perfume eu adquiri já faz mais de um ano, deve ter um ano e meio que eu adquiri esse perfume. É um perfume que eu gostei bastante, porque ele tem tudo a ver com o nosso clima. Ele é um perfume fresco, ele é um perfume leve, agradável, um pouco aquático, assim. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal nele, que ele tem um aveludado, assim, uma coisa assim, meio amendoada, né. E eu gostei muito desse perfume. A caixa dele, né, ele vem nessa caixa, com esse, essa caixa branca com esse, com esse nome em prata, né, prateado. Ele é um perfume de 60ml. Ele vem aqui com algumas descrições aqui no verso, um selo. Eu gostei bastante. E eu também usei esse perfume bastante, gente. Considerando assim a quantidade de perfumes que eu tenho. Olha só. Essa é a embalagem dele. Ele tem uma embalagem bem bonita. Porém, a qualidade do... Do produto... Do... Porque isso aqui é um plástico, né, gente. É um PVC. E ele é um pouquinho bambu, sabe, tá. Tampinha solta, né. É até bonito, mas acho que... Um pouquinho sem vergonha o material aqui. Mas, assim, é uma embalagem bonita, né, que é do Spirit. Gente, esse perfume, ele tem um borrifador até legal. Vou borrifar aqui. Ele tem, gente, assim, umas nuances um pouquinho herbais, né. Que não vem... Quando eu comprei no site, não vinha falando que ele tinha nuances herbais, não. O site apenas falava que ele tinha uma nota de abertura de bergamota. Ele tinha um cardamomo. É, um cardamomo indiano. E tinha uma nota de nozes da Indonésia. Então, achei muito interessante. Eu percebo, assim, né, que ele é um perfume com toque aquático, fresco, assim, bem refrescante. Esse perfume, como eu falei pra vocês, ele tem uma abertura de bergamota. E também, eu sinto uma nota como se fosse algo como uma salve ou uma alegrinha. Alguma coisa um pouco nesse tom, assim, sabe. Um toque verde, sabe. Uma coisa de ervas, um pouco verde. Então, ele é um perfume frutal fresco, né. A classificação dele é frutal fresco. E ele tem essa coisa que eu acho super legal. Além desse aquático, ele tem essa coisa de dar nozes, dessas nozes da Indonésia, né. Que é um pouco amendoado, assim. É um perfume muito gostoso, muito agradável. Dificilmente vai incomodar alguém, porque é um perfume bem clean, bem leve, bem gostoso. Ele tem um cardamom, sim. Ele tem, né, uma certa picância adocicada, né, aromática, assim. Muito gostosa. Eu acredito que talvez tenha nele, sim, um fundo amadeirado, que pode ser um cedro. Eu acho que tem mais a ver com cedro esse perfume. Não foi descrito na pirâmide olfativa, mas eu acredito, sim, que tenha essa nota. Como eu falei pra vocês, né, eu usei bastante. Tá aqui, eu usei mais da metade, gente. Deve ter usado uns 60% desse perfume. Ele é 60ml, né. Então, eu devo ter usado aí, sei lá, uns 40ml do perfume, mais ou menos. É um perfume que eu indico muito. Pra quê? Pra prática de esportes também. Por causa dessa refrescância, esse toque verde dele. Mas ele tem esse ar também, esse cedro e essa noz, né, essas nozes, né. Que dão um certo requinte até a essa fragrância. Então, eu acho que ele também pode ser usado, assim, pra um passeio, pra uma caminhada ao ar livre, né. É tão legal, assim, quando você tira um tempo pra você mesmo, que você quer caminhar, você quer sentir o seu perfume, né. Você quer sentir aquela harmonia, né, e tal. Então, quer se sentir bem, quer estar de bem com a vida, né. Então, eu acho que é um perfume que tem essa vibe, assim, sabe. É um perfume que tem uma fixação, assim, em torno de umas 6 horas na minha pele. Ele fixa 6 horas tranquilamente. Ele é um eau de toalete, mas, assim, ele é um eau de toalete que, por ter, assim, notas, assim, muito frescas, né, cítricas. É, ele é um perfume mais volátil. Mas ele projeta bem, sabe, ele projeta umas 2 horas, nada bombástico, mas, assim, deixa o rastro, assim, bem gostoso. Você vai ser notado, principalmente nas duas primeiras horas. Depois vai ficar aquele perfume gostoso, você vai sentir ele em você, né. Quem estiver mais próximo também vai conseguir sentir. Mas ele vai, assim, caindo a performance dele, mas tem uma duração de umas 6 horas. É um perfume que eu gostei bastante. Pelo preço que eu paguei, se eu não me engano, na época, acho que eu paguei 30 e poucos reais, 32, 33 reais, mais ou menos. Pelo preço, eu achei que foi um excelente custo-benefício, porque o aroma é muito gostoso. É um perfume que eu cheguei a usar para trabalhar também, sabe, no calor, eu acho que pede, né, uma fragrância, sim. E eu recomendo a compra desse perfume. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né, uma resenha da Canon, né, que é uma marca de perfumes da Argentina. Esse é o Kevin Spirit. E, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até a próxima resenha. E, se vocês gostaram, se vocês gostaram, se vocês gostaram.